Olá! Agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa palavra do dia para hoje é... Suiei. 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 Em português, a palavra Quechua... Suiei. Significa esperar. Por exemplo... Suiauanki. Mana-sapeiri-manchu. Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica em Quechua, usando nossas aplicações web ou desktop. Vá ao nosso site sc.inantin.com.